Uma vez eu fui feliz Pelos campos a correr Embriagado de amor Só me bastava viver Tudo era alegria Risos na fotografia Gente a bailar no salão No crepúsculo dos dias Sumiu a estrela guia Assustado ouviu não Pois o mundo é mentira Um espelho da ilusão Sol perdido no caminho Companheiro da solidão Ah, o mundo é mentira Companheiro da solidão Pelos mares eu tentei Afogar tamanha dor Mas a água refletia Ampliado o meu rancor Hoje já não sei quem sou Criatura ou criador Nessa grande invenção O meu coração errante Viu de tudo o bastante E perdeu a emoção Pois o mundo é mentira Um espelho da ilusão Sol perdido no caminho Sol perdido no caminho Companheiro da solidão Ah, o mundo é mentira Companheiro da solidão O mundo é mentira É mentira O mundo é mentira Companheiro da solidão Assembleia da solidão Companheiro da solidão Companheiro da solidão Efe Companheiro da solidão Legenda Adriana Zanotto